Amiguinhos, amiguinhas, tudo bem com vocês? Aqui é Cíntia mais uma vez falando de cultura, diversão, nostalgia para todo mundo. Taquem o like aqui, deixem os seus comentários aqui embaixo, se inscrevam no canal, quem ainda não é inscrito e ativem o sininho para receberem as notificações desse canal, quando a gente postar vídeo novo, ok? Hoje eu estou aqui para falar sobre um desenho antigo muito legal, não reparem minha vizinha que é meio birutinha. Então gente, eu estou aqui para falar de um desenho antigo muito legal, criado por Charles Schultz nos anos 50 e tem a ver com Beagle, tem a ver com o minguim, vão pensando aí que eu volto num minutinho. Fiquem comigo, vocês sabem que vocês são importantes para mim, vem a vinheta! E aí E aí E aí E aí E aí E aí A este meu quinto livro, Separados pela Fé, tanto ele quanto os meus outros quatro livros estão à venda no site www.clubedeautores.com.br onde são aceitos três tipos de pagamento, transferência online, boleto bancário e cartão de crédito de várias bandeiras podem comprar lá sem medo e com muita segurança e não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais que estão aqui embaixo na legenda muitíssimo obrigado por acompanharem o programa, se inscrevam no canal e a gente se vê! Meus amigos, já estou de volta para falar de um desenho muito bacana chamado Snoopy Ô Beagle, maluquinho e inteligente, esse cachorrinho que pertencia a Charlie Brown fazia cada estripulia com seu amiguinho Woodstock, um passarinho amarelo que teve seu nome inspirado no festival de Woodstock dos anos 60 Charlie Brown, o dono de Snoopy, era um menino muito melancólico, azarado mas tinha muito carinho pelos amigos, principalmente pelo Lino, seu melhor amigo e o Charlie Brown era gamado pela garotinha ruiva que era uma menina popular da escola que simpatizava com ele um pouco e o Lino, seu melhor amigo, vivia com cobertor azul pela... pra lá e pra cá, pelo quintal, pelas vizinhanças era um erudito, muito inteligente, metido a filósofo era irmão mais novo da Luce, que era uma antipática nojenta que vivia atormentando o Charlie Brown, machucando todo mundo, bancando a prepotente ela só tinha um lado bom, ela era uma conselheira, né, cobrava, né, um dinheirinho pra dar conselhos, mas enfim ela era apaixonada pelo Schröder um garoto loiro, tocador de piano e um pianista muito proeminente fã de Beethoven Beethoven eu não vou falar hoje não eu vou falar um outro dia se vocês quiserem tá? eu já falei de Bach no canal, mas Beethoven posso falar em uma outra oportunidade basta vocês pedirem nos comentários vocês sabem, né, que eu atendo os pedidos de vocês continuando Charlie Brown tinha uma irmãzinha mais nova chamada Sally que era uma garotinha muito reclamona que queria processar todo mundo era gamadinha no Lino e também tinha várias outras crianças Pat Pimentinha, que era uma péssima aluna mas muito boa esportista principalmente no beisebol era uma garota simpática que tinha um carinho pelo Charlie Brown chamava ele de Mendoim tinha a Marcia ou Marci, que era a sua melhor amiga, né que chamava ela de Senhor ou de Meu depende da dublagem, né porque esse desenho teve pelo menos três dublagens diferentes também tem a Violeta uma menina de vestido verde coquinho preto que era uma puxa saca da Lucy tinha o Chico ou Franklin que era um garoto negro muito amigo da Pat Pimentinha ah, e tinha outros personagens que agora não dá tempo de falar meus amores, esse desenho ele é muito cultural ele fala de várias datas comemorativas desde o Natal até o Ano Novo dia da árvore dia de ação de graças Páscoa e outras cositas más também fala de fatos históricos como a chegada dos peregrinos no navio Mayflower nos Estados Unidos tem as treze colônias americanas do século XVII e também fala de muitas coisas interessantes retratas sobre o bullying fala sobre solidariedade amizade companheirismo, né esse desenho foi criado por Charlie Schuss que infelizmente morreu e proibiu em vida que sua obra fosse continuada ele começou com os quadrinhos depois passou para desenhos e o Snoopy ele era um cachorro de muita personalidade ele gostava de se vestir de Joko que tinha música assim Joko and it's cool lalalala ai, eu não sei o resto mas é muito divertido passou no SBT Globo Record teve três dublagens pelo menos da Maga da Herbert Richards e também da acho que é agora não sei se é aí se é São Paulo VT Rio eu não lembro mas eu sei que ele foi dublado pelo Marcelo Gastaldi pelo Celta Mello e pelo Ulisses Bezerra era muito engraçadinho esse desenho gente, hein vou ficando por aqui esse livro com certeza deve ser lido pelo papai pela mamãe pelo avô pela avó pelo menino pela menina pelo mocinho pela mocinha pela família toda pelos professores educadores ele se chama Contos Inocentes para Meditar são sete histórias que tem mais do que lições normais são lições de vida ele está à venda no site www.clubedeautores.com.br eu vou repetir www.clubedeautores.com.br muito obrigado pela audiência e pelo carinho estamos aí estamos juntos muito obrigada muito obrigado Obrigado.